Apoiar o nosso canal é simples, basta você acessar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com este simples gesto, você estará nos ajudando muito. É muito fácil confundir um impulso que vem a você com alguma resposta mais profunda que vem da quietude. E assim, qualquer processo de tomada de decisão, você tem basicamente dois fatores. Bem, a maioria das pessoas tem. Você tem a informação que está disponível para você e, portanto, certifique-se de ter as informações de todos os fatos de que precisa. Às vezes, antes de tomar uma decisão, você pode ter alguns fatos e, às vezes, esses fatos podem não ser suficientes. Então, você se interioriza e vê que perguntas pode fazer. Para extrair mais fatos ou informações de quem for capaz de lhe dar essas informações. Estou falando de termos muito gerais. Esteja você no negócio ou onde quer que esteja. Ou alguma decisão pessoal que você precisa chegar em um nível. Os fatos precisam ser examinados. Então, qual é a situação? E, às vezes, os fatos não são claros o suficiente. Ou você não está ciente o suficiente. Você fica quieto e vê que perguntas pode fazer. Alguém pode fornecer fatos mais detalhados. Mas, para fazer a pergunta certa, você já precisa de um momento de silêncio. Você pode não obter uma resposta imediatamente por meio da quietude. O primeiro passo, quando você fica alerta e imóvel, é outra questão. O que é muito importante no processo de tomada de decisão. Não é chegar a uma decisão. Mas, fazer a pergunta certa. Que pode extrair o que você precisa. Para chegar a uma decisão e para fazer a pergunta certa. É preciso que haja uma quietude alerta por um momento. E, nessa quietude alerta, você meio que escuta interiormente. E, aí, vem uma pergunta. Quando alguém me liga e diz. Ei, recebemos esta ou aquela oferta. Alguém quer que você faça isso. Alguém quer que você faça aquela entrevista. Alguém quer que você faça aquele outro. E, muitas vezes, eu não digo imediatamente sim ou não. Normalmente, eu faço algumas perguntas. Além das informações que eles me dão. Bem, e quanto a isso, aquilo e aquele outro? Então, eles ligam de novo. Então, eu sei um pouco mais. E, às vezes, com base nas informações factuais. Você já sabe se quer fazer ou não. Você sabe mais facilmente que não quer fazer uma determinada coisa. Apenas olhando para os fatos. Mas, pode ser que você tenha todos os fatos. E, ainda não esteja claro qual é a causa certa para a ação. Então, você esgotou o momento de fazer mais perguntas. Provavelmente. A menos que algo mais venha até você. E, geralmente, é uma questão de ficar quieto. E, essa é a dimensão adicionada ao processo de tomada de decisão. Funciona junto com a observação do conhecimento que você tem na mente. Conhecimento conceitual. Conhecimento factual. Funciona em conjunto com um conhecimento intuitivo mais profundo. E você une os dois. Não é apenas um intuitivo. E você desconsidera completamente os fatos. Portanto, mesmo trazendo sua ex-namorada, o que é uma coisa relativamente simples, talvez houvesse um impulso de que, alguma crença de que você deveria obedecer a seus impulsos agora e simplesmente fazer. Mas você não fez. Você também tem algum conhecimento em mente sobre que tipo de pessoa ela é. Como era seu relacionamento? Como terminou? Como ela pode reagir? Esses são fatores que você também considera. É uma coisa sábia a se fazer. Apenas no nível do pensamento, você pensa sobre isso. E então, assim, interioriza e fica quieto. Um impulso para fazer algo não vem necessariamente do nível mais profundo. Pode ser um impulso emocional. Pode ser um impulso criado pelo ego. Para se ver como muito espiritual. Que você se reconecte com ela. E pode vir de muitos diferentes níveis. Além disso, é bom negociar. Às vezes, nesse caso em que não é necessário uma ação imediata, se demorar um pouco, pode ser bom. Espere um dia e veja se no dia seguinte ainda sente o mesmo. Ou no outro dia. Porque, nesse caso, por exemplo, não é necessário uma ação imediata. Portanto, muitas vezes, é útil saber se algo é real. Se vem do nível mais profundo, dê um tempo. Se ainda estiver lá ou na próxima semana, é mais provável que seja verdade e venha do nível mais profundo. Do que um impulso que pode se dissolver muito rapidamente. Um impulso me ocorreu há muitos anos. Como já contei em várias ocasiões. Quando morava na Inglaterra, no campo. Certa manhã. Não foi um impulso. Mas um forte conhecimento. De que, por algum motivo, eu devia me mudar. Para a costa oeste da América do Norte. Mas, eu não sabia o porquê. Mas, não peguei imediatamente o telefone, fiz uma reserva e vendi tudo o que eu tinha. Eu esperei. E os dias se passaram. Aquilo ainda estava lá. Várias semanas se passaram. E aquilo ainda estava lá. Aí, eu não consegui. Eu sabia que tinha que fazer isso. Não foi um impulso temporário ou uma ideia que me veio à mente. Veio de um nível muito mais profundo. Se eu não tivesse obedecido, provavelmente eu teria adoecido. Ou algo teria dado muito errado. Pois não teria ido naquele fluxo mais profundo. Onde o universo queria me mover. Portanto, se houver tempo, dê tempo ao tempo. E se algo ainda estiver lá depois de alguns dias, ou mesmo de algumas semanas. Provavelmente vem do nível mais profundo. Então, em muitos casos, é uma questão de equilibrar o conhecimento dos fatos e ir além do conhecimento factual. E, novamente, para repetir. Às vezes, o conhecimento factual é tudo do que você precisa. E fica imediatamente muito claro, apenas olhando para os fatos. Que isso, por exemplo, não é viável. Outras vezes, a mente pode criar prematuramente. A ideia de que isso não pode ser feito. Porque ninguém fez isso antes e pode dar errado. Portanto, não tenha muita certeza de que, quando a mente diz não, você realmente precisa ser muito claro. Se você não está totalmente claro, vá para dentro. Agradecemos por se juntar a esta jornada transformadora. Se essas palavras ecoaram em seu coração, convidamos você a explorar mais nos vídeos sugeridos na tela. Para continuar aprofundando sua compreensão e vivendo no poder do agora, não se esqueça de se inscrever no canal. Compartilhe suas reflexões nos comentários. Queremos construir uma comunidade que busca a verdade interior. Agradecimentos nos comentários.